Fala pessoal, estamos com mais uma semana de Cafra News, eu, Gikorita e Foxy estamos aqui para contar as novidades para vocês. Oi gente, sejam bem-vindos. Agora, tudo bem. Exatamente. Em clima de Páscoa, com o Gravity já aqui em nosso território, já aqui na Level Up. Exatamente, semana de Merge, semana corrida, com feriado, vai ser uma loucura, está sendo uma loucura. Essa semana vai ser incrível, além de Páscoa a gente tem essa galera aqui, vocês fazendo muitas perguntas, inclusive eu abri um top no fórum hoje, recolhendo as perguntas de vocês e a gente vai falar mais sobre isso. Feedbacks muito bons sobre o Cafra News, a primeira edição, muito obrigado. Feedbacks muito bons, sentimos abraçados, então a gente vai continuar, a gente vai trazer mais novidades para vocês, cada vez mais melhorando. Obrigada galera, o apoio. Complementar um pouquinho cada episódio, quem sabe, né? É? Então vamos, que a gente está com pressa hoje, gente. Tudo bem pessoal, primeiro vamos falar de novidades. Então, para comemorar a Páscoa a gente vai ter alguns visuais, tá? É um... Novidades. Exatamente. Fecha o link. É, de novo. Alguns são novos, outros antigos, vamos começar pelos antigos, né? Para o pessoal dar uma lembrada. Então a gente tem o protetor com coelhinhos, super bonitão aqui. Que bonitinho, você viu que agora conseguiu uma B toda bonita, não é mesmo? É. Agora sim. Senta aí. A gente vai ter também a touca de coelho, também é um visual... Calma, a gente está com os antigos, a gente sabe que vocês viram isso e... Tem a gorra de coelho de inverno. Ele se mexe. Se mexe. Se mexe. Meu Deus. Obviamente, Páscoa, Lunático, tudo a ver. Tudo a ver. Aí a gente tem também o coelho fofinho, é isso? Eu esqueci de ver o nome, né? Coelhinho carinhoso. Coelhinho carinhoso, é. Que é a versão rosa do outro, né? Na verdade. E agora tem os itens inéditos. É, é isso mesmo. Eu já estava lembrando disso. Vai lendo aí para mim o nome, que ainda não está em português. Bom, família Eclipse Dorminhoca. Ai, que nome fofo. Essa é a família Eclipse Dorminhoca, gente. Exato. Meu coração não aguenta visuais. Aí a gente tem também mais coelhos. As orelhas do coelho branco. É, é cheio de coelhinhos. Ah, será que eu mostro isso agora? Eu não sei. Ah, não. O pessoal vai pirar com a sua novidade. Eu vou pular. Até eu pirei. Eu vou pular. Capuz com orelhas de coelho, já que Fox pulou. Mais coelhos. Orelhinhas pretas de lunático. Brancas de lunático. Mais coisas. Opa, dá para usar os dedos. Não, não vou me tirar o primeiro. My bad, my bad, my bad. Sim. Orelhinhas brancas de lunático. Branca. E também as orelhinhas pretas de lunático. As pretas. Ah, não. Por favor, mostra. Se daí vocês vão parar. Agora a gente vai sair um pouco de coelho, porque chega, a gente está cansado, né? E como todo mundo adora gato, nós temos o especial aqui. O especial, a gente conseguiu dar uma chorada e olha o que veio para a gente. Vai ser o... Nosso querido gatinho companheiro. Gatinho preto. Gatinho preto. Tá, gatinho preto aqui. Ah, gente. Não, não. Ele senta. Ele senta. Eu não vou morrer aqui, né, gente? Vai ficar feio. Mas quando você morre, ele também deita. Quando você morre, ele deita. Ah, meu coração não aguenta. Eu vou querer morrer pela primeira vez. Nós tivemos vários pedidos por causa desse item. Esse item, se eu não me engano, ele lançou há pouco tempo. E a gente conseguiu trazer. Sim, ele também assente. A gente deu uma chorada lá. Gravity, por favor. Já que vocês vêm nos abraçar aqui no Brasil, não dá a ver. Não tem muito a ver com Páscoa, mas a gente quis lançar o quanto antes, né? Acho que vocês não vão ficar bravos. Óbvio. Não, não vão. Certeza. Gato. Quem não gosta de gato, né, gente? É difícil. Tem que trazer seu gato, né, Fox? É, de novo. Ó, pessoal. Então é isso. Fashion Week da semana, tem bastante visual, bem coelhinho, bem gato. Vai continuar o ticket de promoção, então não percam. Vai até a próxima segunda, né? Sim, exatamente. Mais uma semana pra vocês utilizarem. Tem feriado, tudo aquilo mais. A gente vai ter um período de experiência bonificada também. Ei, calma, você tá falando muito rápido. Mas sim, vai ter um período de experiência bonificada. Mas vai todos os servidores? Todos os servidores. Os dois agora, né, gente? Como vocês acompanharam, o nome foi escolhido. Então vai ser agora o Thor e o Valhalla. O Valhalla, como você quiser falar. É, exatamente. E não esqueçam, agora os recadinhos. Merge de servidores. Odin e Asgard vão se unificar. Vão virar o Valhalla. Vão virar o Valhalla, como vocês escolheram o nome. Isso. A gente publicou um comunicado sobre o horário da manutenção, que vai ser diferenciado. Então o servidor vai fechar antes. E a gente não tem previsão de abertura, porque assim, além do merge, a gente vai fazer algumas mudanças e melhorias nos servidores, a pedido da Gravity também. Então nós vamos trocar um monte de coisa e fazer uns ajustes. Então a gente não tem previsão de retorno ainda, mas a gente espera que seja o quanto antes. O quanto antes, mas lhe vem com um bom pindulho de espera. É, e a gente vai atualizando vocês, né, ao longo do dia e tudo mais, pra ver quando vai ser possível liberar o servidor. Então não esqueçam. Não esqueçam de retirar os itens do Torsen, tá? Por favor, amanhã. Até terça, às 23h59, né, porque o servidor fecha à meia-noite. Eu vou fazer um comunicado na página, pelo amor de Deus, não esqueçam, não percam medicinas, não percam chicletes, não percam nada. Isso, porque depois não tem jeito, a gente não tem como recuperar mesmo. Mesmo pro Thor, tá? Mesmo o Merge afetando só o Odinho Asgard, o pessoal do Thor também tem que retirar no Torsen. E a gente vai fazer isso mais vezes, tá? Então, cara, há três meses, não sei, mais ou menos. Mas vai rolar um aviso antes, fica em calmo. Só que tentem deixar seu Torsen vazio, deixa na capra, tem espaço na capra. Isso, não esqueçam. Pronta para receber seus cintas. Sim. Pra quem ainda tem dúvida e quem não leu ainda, o Fak tá online, tá? Fak do Lorde, vira e medita eu ou chama o Fox pra dar um help lá em alguma dúvida maior. Mas estamos sempre presentes no fórum, inclusive no fórum. Como estamos com os coreanos aqui, eu abri um tópico de perguntas que eu vou encerrar ainda hoje, porque a gente escolheu muita coisa e já tem que passar pros coreanos. Lembrando que não vai ser tudo respondido, quer dizer, a gente queria que fosse, mas a gente sabe como é. Mas o máximo de informações que a gente puder trazer, a gente vai trazer pra vocês. Durante as próximas semanas, a gente tem que organizar tudo com calma. Sim. E aí, mais um lembrete. Depois do merge, o pessoal do Adinho Asgard, quando entrar no Valhalla, se tiver algum problema com o nome de clã, algum problema com o nome de personagem, não mexa em nada, tá? Tira um screenshot, manda pra gente por ticket. Não quebre clã, porque os clãs quebrados não serão restituídos, tá? Então, se tiver com um nome diferente, não vai falar, ah, vou quebrar e vou mandar o ticket. Não, não faça isso, porque senão a gente não vai criar de novo, tá? A gente tem que fazer tudo por aqui, manualmente, ou com a ajuda da Gravity. Então, não façam nada. Tirem o screenshot e mandem pra gente tudo. É a melhor coisa. Tudo que vocês precisarem. É, exatamente. Vai do tudo certo. Vai. A gente tem registro de tudo, a gente tem registro de tudo, basicamente. Então, fiquem com calma em relação ao merge, tudo bem? Lembrando que devem surgir alguns GMs nessa história, algumas pessoas querendo falar com você através de conta, nunca passem sua senha. De novo, eu vou falar isso todo episódio, eu faço questão de falar toda vez isso. GM não pede senha, GM não pede item, GM não pede nome completo, não pede CPF, não tem nada a ver, tá? Então, gente, por favor, se você for abordado por algum personagem mal intencionado, que quer sua senha, quer seu item, sei lá, qualquer coisa, não faça nada. A gente não faz isso e também ninguém tem alteração pra fazer isso, enfim, pra que a gente vai querer seus itens, né? Não, não. Exatamente. Não precisa disso. Cuidado com negociação também, gente, muito importante, tá? Quando for fazer negociação, presta atenção no item que tá passando. Tem muito item, vocês sabem que tem muito item que o Sprite é o mesmo no inventário, mas na verdade o item é outro. Então, presta muita atenção, confira, clica no botão direito, vê a janela de descrição, vê o nome do item, tenha certeza que tem slot, que não tem, enfim, depende do item. Então, presta atenção. A gente fica preocupado, o Fox fica desesperado quando começa a falar. É, a gente chega muito ticket e na maioria das vezes a gente não pode fazer nada, porque assim, a responsabilidade é de quem tá fazendo a negociação, então eu não posso ficar desfazendo a negociação, eu não, né? A equipe de gêneros. Na verdade. Não posso ficar, não podemos ficar, na verdade, desfazendo a negociação e tudo mais, tá? Então preste muita atenção. Cuidado pra cair. Bom, pessoal, acredito que sejam esses os lembreiros, lembrando que estamos com o Gravity aqui, então estamos trabalhando todo o vapor e vamos torcer pra que esse merge dê tudo certo. Sim, e aproveitem, experiência bonificada e feriado juntos, hein? É, agora é hora de... eu mesma já vou ficar lá, prontinha pra roubar. É isso aí, gente. É isso, galera. Até a próxima. Até semana que vem. Falou, tchau, tchau. Falou.